Acabamos de chegar no Morumbi Vamos lá ver, né, a entrada Fala aí, pai, como é que tá aí o jogo aí? Mano, eu cheguei no No começo do segundo, rapaziada Olha lá, o time do São Paulo, o time do Corinthians do outro lado Diz ele que tá jogando, mano Tá jogando mesmo, velho Tá? Só acreditando, só vendo, hein, mano Só vendo, hein A tu, oi, oi, oi A tua glória É no passado A tu, oi, oi O que tem amado Esse é o bolisíno ali que tem que pagar pra repetir Passar pra mim Vamos! Vamos, Luciano! Vamos! 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 Tá foda, tá foda, velho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Depois você me manda. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Mata, mata! Viva! 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 Mata, mata! Vai, 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 vai! Joga bem, né, mano? Todo cara profissional não tá, né? Olha a briga! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, mata, mata, mata! Mata ele! Mata! 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 É Luciano! Vixe, pedalou pra cima dele! Vixe, pedalou pra cima! Vixe, pedalou pra cima dele! 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 Vixe, pedalou pra cima! Vixe, pedalou pra cima dele! Vixe, pedalou pra cima dele! Vixe, pedalou pra cima dele! Vixe, pedalou pra cima! Vixe, pedalou pra cima dele! 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 Obrigado.